Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Aí, galera, ó, tamo partindo. Vamos no sítio ali buscar um abacate diferente, né? Isso. Aí, o Nilcinha já vem vindo ali, Nilcinha vai com nós, irmão dela. É. Tamo aqui na casa dele esperando. Nós vamos partir pro sítio agora. Pertinho também, não é longe não, né? Eu não fui, não. É pertinho, pertinho ali. Mas vai lá, não vai mostrar o caminho não, né? É. Não vou mostrar o caminho não, porque vamos dar privacidade o caminho do sítio da pessoa. É. Nilcinha vem vindo ali, ó. Vai levando um saco de 60 quilos. Tá de arroz. Ali, o Nilcinha vem trazendo um saco, que vai trazer abacate pra arrebentar mesmo, pra fazer sabão. É isso aí, nós se encontra lá no Pé de Abacate. Bora lá. Aí, pessoal, chegamos no sítio. A neta dando uma olhada aqui nas plantas, né? Nas flores, né? Aqui tem umas flores, ali tem uma gruta. Aqui tem uma parte que é pasto. É aqui uma faixa aqui do sítio deles, aqui é pasto. Outra parte pra lá é arrendada, ó. As árvores, né? Olha que sombra gostosa, né? Que produz aqui, né? Ali, né? Os cactos, ó. Os cactos. Você sabia que o cacto, a fruta do cacto é a mesma coisa que a pitaia, você sabia? É? É, ué. A pitaia é um cacto. É, ué. Só que a pitaia é um cacto. Não, mas aquilo ali dá uma fruta. Dá uma fruta igual pitaia. O povo come. Cadê o pé de abacate, Nilce? O que que você falou, Nilce? Olha lá, lá é a cidade, pra lá. Vamos lá. O cachorro não faz nada, não. Vamos subir ali, pra ver se tem. Vou lá ver se tem. Se não acabou, vamos lá, né? Não, mãe, né? Vamos aqui. Olha aí. Subir ali, que o pé de abacate tá ali, ó. Os pés de limão. Eu espero. Vamos lá, olha aqui. Um pé de... Olha lá, baixo. Ó, tem pé de coco. Eu acho que isso aqui é pitanga. Eu acho que isso aqui é pitanga, pessoal. Ali é ameixa, pé de coco. Pitanga, vamos ver. E não tem nenhuma fruta ainda, mãe. Não, não é, não. É uma árvore. Vamos pegar um limão. Vamos levar um limãozinho, que tem bastante sobrando. Vamos ver. Limão rosa. Ih, chegando no pé de abacate. Vamos esperar a aneia chegar aqui, aí. Trouxe a cola, não? Bem-vindo ali, ó. Bem-vindo ali. Tá carregado, né? Ainda, ó. Tá vendo? Tem problema, não. Vem aqui. Olha que peda de manga. Ajeitada, hein, né? É de goiaba. Isso aí, isso aí eu não sei o que é, não. Será que é pêssego? Eu não sei, não. Aqui. Aí. Chegamos nos abacates. Com abacate, pra ver se já tá bom. Vem aqui, né? Vem aqui, ó. Segura aqui, pra quebrar, hein? Quer pegar ali? Uhum. Segura aí. Ó. Pra você saber. Pra você saber. Mentira, pegado. Não. Uhum. Pra você saber esse abacate, tá bom, ó? Porque tem que chacoalhar o caroço. Né? Esse que não tá chacoalhando, não. Mais racoa vai ter que levar. Não sei não, hein? Eles tão pequenininhos. Ou é desse tamanho mesmo, né? Não, não. Esse que ele tá meio empriciando. Ai, tem outro lá em cima. Nossa, tem bastante. Aí, galera, ó. Pé de abacate tá aí, ó. Ó. Pegam aí, né? Qual que falou? Pega o dois aí que não é, recatou. Nós recatemos dois aqui, pessoal. Já apanhei, recatemos, ó. Vamos sair pra você ver, ó. É diferente, né? Ele é meio estilo abobrinha, ó. É. Diz que é muito gostoso, né? O povo fala, né? Você não comeu? Não comi. O povo fala que é muito gostoso, né? É bom, Nilson? Bom. Olha, o povo fala que ele tem uma massa. Esse aqui não sei. Ah, mas esse pretinho aqui não dá nada, não. Esse abacate aqui. Olha aí. O pezão de abacate é... É grande, hein? Vamos catar uns abacate aqui. É dois pés, né? Nilson tá tirando ali. É um só, Nilson. Não é abacate, não. Hã? É, ó. Tem uns grandão, né, Nilson? Esse aqui é choque, né? É aquele lá? É choque, né? Acho que não, Nilson. O que é isso aqui, então? É uma mangueira com alguma coisa. Olha aí. Olha aí uns abacate bons ali. Né? Vai lá. Nós, né? Olha aí. Aqui, Nilson. Em cima da sua cabeça aqui, ó. Esse aqui vou pegar. Deixa cair, não. Esse aí ele não fica bastante. Se cair, racha e fica meio... Meiru, hein? Muda? Se plantar o caroço não nasce, não? Pega a folha. Eu levei bastante folha. Vou levar a folha pra fazer chão. Olha aí. Aquele dia tinha bastante aqui embaixo. Agora os abacates mesmo. Tá tudo lá pra cima que o povo já... Pegou, né? Que o pé de abacate é enorme. Não dá pra subir, né? Não, mas fobe. É enorme. Olha aí uns ali, Nilson. Já ainda tem... Ainda tem pequeno assim, ó. Formando. Olha aqui. Olha aqui, Nilson. Você pode pegar, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Ainda tem bastante embaixo ainda, Nilson. A parte de baixo ainda tem bastante. Tem bastante bota de vaca também, né? Não adianta levar muito também, né? Que sabia que estraga? Não. Estraga, que você não dá conta, né? Sabia, Nilson? A não ser que você for levar assim pra... Pra levar pras pessoas, né? Que se for... Três abacatos desse aí... Mas vamos catar. Vamos catar uns dez, né, né? Você acha? Hã? Catar uns dez, né? É. Vou pegar... Pegar a sacola ali. Irmão top, Nilson, aí? Abobrinha? Vai, né? Vai. Olha aí. Quero ver subir no pé de abacate, gente. Não sabe não, ó. Mas nós já pegamos os pardês, né, né? Não sabe não, galera. Olha como é que é aqui, ó. Só se tiver uma escada, ó. Aqui o cara não consegue subir. A não ser que ele vinha ali... E for pra lá. Mas daí, daí... Não pode deixar cair. Cair, ele quebra, né? Eita, lasqueira. Conseguiu? Conseguiu? Ah, relar eu também relo. Esses dois aí tá bom, hein? Aqueles... Ah, não. Vou pegar aqueles ali, né? Tem que dar um jeito de pegar esses aí, ó. E o cinto ali pegando o limão. Bate assim, né? Aí, galera, ó. Ela vai levar a folha. Vai chá, né, amor? Posso chá. Deixa ele desidratar no sol, né? É. Secar. Deixa no sol. Depois pega uma cinco... Cinco... Até até a esfolinha. E coloca a cavalinha, né? Pode ser só com ela mesmo, já é bom. Pra mim já é bom. É bom pra... Pra infecção de urina, né? Sim. Urina... É... De urete, né? Pra pessoa que tem... A perna que tá inchada também, desincha aqui. Aí, ó. Tá vendo? Pega a dica da ane aí, ó. Pra mim, pra mim, tá bom, né? É, ó. A ane usa... Quando ela tava inchada, Aí eu piso... Folha de abacate. Qualquer pé de abacate, né? É. Pega ela, lava ela bem lavadinha, deixa desidratar. Você pode desidratar na sombra mesmo, não sei se você não tá falando. É bom no sol que ele é mais rápido, né? Mas ela desidrata, deixa ela num lugarzinho, numa forma de... Pega uma forma, daquelas formas de fazer pão, uma travessa, né? É. Coloca dentro, ela desidrata, depois faz o chá, né? Aí. Daqui a pouco o povo vai querer que você faz o chá. Olha o abacate, galera. Tá aqui, ó. Aqui já tem quatro, cinco, seis, sete, tem uns maiores. Ó, esse aqui já é grandão, né? Esse aqui tá. Vai madurar logo, né? Vai. Oito, nove... Ó, esse aqui é o... Esse aqui é o abacate da família. Corta aqui, dá um pedaço pra sogra, um pedaço pra cunhada, um pedaço pro irmão, um pedaço pro sogro, um pedaço pra mãe. Aí! Ó. Deixa no comentário quem já viu esse abacate, né, mãe? Quem já viu, quem já comeu, suplementou, fez vitamina. E fala pra nós aí, que nós mesmos, eu mesmo não experimentei ainda. Meu cunhado ali falou que, que tá ali embaixo, ele falou que levou já, madurou. Só que não esperou ele, ele tava muito, ele tava meio novinho demais, né? Aí, falou, vamos esperar ele, é, vamos esperar ele ficar mais, mais uns dias, depois nós, nós pega. E Nilson, o que você levou tava top, então? Madurou, ó, pobrezinho, manteiga. É, mas disse que esse abacate que tem que comer sem açúcar. Natural. Que açúcar faz mal. É? É, ué. Ué, açúcar é um veneno. Aí. Então tá aqui. E vai levar esse? Vou, vou levar esse. Que tá madurando, galera, ó. Já tá madurando, aí chegar em casa, eu corto aqui e vou experimentar. Eu, ué, aqui já dá pra fazer uma vitamininha, né? Ou comer com açúcar? Não, né? Fazer uma vitamininha, bater no esticador. Vamos levar esses aqui só pra experimentar. Se for bom, não vai levar pra buscar mais. Né, Nilson? É bom. Esses doze aqui, não vai levar só pra experimentar, né? Doze? Hein? E depois, se for bom, não vai levar pra buscar mais, né? Com saco daí. Hein? Agora fala assim, eu vou levar pra família, mas daí, e você tá levando pra quem? Pra família. Oi? A família da Né e a sua é a mesma? Tem um monte. Ah, você leva a turma da sogra e ela leva pra mãe dela, né? Ó, o povo tá na casinha, ó. Oi? Ô, Nilson, essas folhas aqui, Nilson, é remédio, tá? A Né usa. É, oi? Né, né? O barriga? Pra bexiga, se tiver informação da bexiga, se tiver com as pernas inchadas, é bom. Ô, Nilson, ali tem um pé de jaca, né? Cadê? Aqui é um pé de manga. Ah, pé de café, né? Ali, ó. Ó, os pés de café ali. Pé de café. Vou entrar ali, vou dar uma olhada nesses pés de café. Aqui, ó, os pés de café. Aqui, ó. Aqui não... Não tá produzindo, não. Ô, Nilson, tá escutando abelha. Abelha. É. Ó, aqui o café aqui, ó. Tem um grão, que é o café. Ele dá esse grão aqui. E com o tempo ele seca aqui. Aqui já tem um... Tem uma durama. Ó, tá vendo? Aqui tem... Aqui já tem uns cafezinhos verdes, ó. Tem alguns pés de café. Ali já tem... Ó, resala. Aqui tem uns pés de... Bananeira. Aqui já são pés de... Vixirica, né? Mas aqui a gente não vai pegar nada, não, que... Aqui tá dentro, tá cercado do... Do... Do homem, né? Só a gente só pode pegar, se ele autorizar, né? Aqui tem um pé de jaca, galera. Vamos chegar nesse pé de jaca aqui. Olha aqui. Aí. Um pomarzinho. Pé de jaca, ó. Só que não tem. Pés de jaca aí, ó. Ó. Tem umas... No meio do... Da bananeira. Aqui tem a... A mãe. A... Aqui já tem a mãe, a neta e a bisneta. A mãe, a filha e a bisneta aqui, ó. Ó o pé de jaca aí, ó. Agora não tá produzindo, não, tá? Aqui já tem uma sequinha. Lá em cima tem uma bem pequenininha. Ó. Vamos ver aqui. Lá em cima. Como você consegue dar um zoom. Tá bem pequenininha ali, ó. Aqui, ó. Já aqui, tá? Então, no meio do bananeira. Aqui, ó. Tem... Tem... Banana madurando aqui, ó. Do cliente, ó. Do cliente, do... Dom do filho, caderno. Madurando. A gente não vai mexer, não. Aqui não é nosso. Pegou de manga. A gente só veio pegar o abacate que a gente pediu. E o vizinho, o dono do sítio, que é amigo da gente. A gente sempre vê aqui. Ele deixou a gente pegar o abacate, ó. Mas outras coisas que a gente não vai mexer, não. Ali, ó. O pé de abacate tá no pasto. Tá ali no pasto. E aqui já tá cercado, separadinho, né? Então, a gente não pode tá mexendo. Beleza? Aí. Ó as pedras de bananeira. Então, deixa eu voltar lá. O pé de abacate pra nós fazer a recolha. Ó. Vou pegar um só pra nós tomar com pinga, ó. Misericórdia. Na verdade, né? Esse aqui é o limão mais saudável que tem. É? Porque ele... Porque nós conhecemos ele como limão rosa, né? Tem gente que conhece por outro não. Por outro não. É esse aqui, ó. Esse aqui, aqui, esse limão aqui, é o limão mais saudável que você pensa. Porque aqui não passa agrotóxico nenhum, veneno, nada. Entendeu? Ah, tá. É um pé de limão. Mas se tiver daquele outro plantado aqui, tá bem? É, mas aquele outro limão, ele já depende de passar. Entendeu? Ele é um limão que produz assim, ó. Né? Sem adubo, sem nada. Então, é um limão top. Eu vou... Vamos catar aqui, né, né? Depois nós... É, tá bom. Não vai pegar muito, não. Você encerra o pedido lá em casa, né? É. Beleza, né? Gente, mas o pé de abacate, olha, é enorme. É top, né? Meu pai. É só no sítio, né? É só tem que ser. Na cidade não dá, porque olha o tamanho. Misericórdia. Bora, então, galera, ó. Limãozinho. É o melãozinho. Como é que é? Você falou melão? Melão. Melão, sai um caetano. O povo fala disso aqui, tá vendo? Ó. Ele dá um melãozinho. Isso aqui é um remédio. Olha como é que tá de café aqui, ó. Aí. Café madurado. O pé de café, ó. Eita. Bora, né, né? Bora que o nosso negócio é abacate, né? O Diana vai no sítio fazer um vídeo. Tudo que nós lê, né, mostra. Passar bastante referência. O que é isso que é? Então, né? Isso aí eu não sei não. O que é isso aí não? Deixa que eu levo pra cá. Deixa que eu levo. Dá o limão. Bora. Nilcinho tá ali esperando. Ah, o Nilcinho tá gravando lá pro Facebook. Aqui tem pé de coca, pé de ameixa. São Caetano. São Caetano. Não vamos expor, não, né? É, pessoal. E a vista é essa, ó. Aqui, ó. Top. Pertinho da cidade, né, né? Nós não vamos falar onde nós estamos. Aqui é pertinho da cidade. Aqui dá... Aqui era gostoso de morar, né? Aqui era bom pra morar, né? Bom, né? Pertinho da cidade. Aqui é lugarzinho gostoso de morar, né? Top. Deixa eu ver aqui. Então é isso aí, galera, ó. Viemos aqui no sítio. Tem apetado de chuva? Como que tá? Ah? Tem. Parece que vai chover. Pé de abacate tá ali, ó. Né, mano? Limão. É isso aí, né? É isso aí. Nós pegamos o abacate ali só pra experimentar. Né, Nilco? É. Nós pegamos 12 só pra experimentar. Se for bom, depois nós vamos buscar mais. É isso aí, né? Comenta no vídeo aí se... É. Se vocês já comeram desse abacate, se é bom. Qual que é a qualidade desse abacate, né? Os outros sabem que tem... Uns falam que tem abacate de manteiga, abacate... Então é isso aí. Qual que é a qualidade desse abacate? O formato dele é uma abobrinha, né? É. Né, Nilson? Formato dele é uma abobra. Nilson, cunhadão, tá aqui, ó. Junto com nós, parceiro do sítio. Aí. Então é isso aí. Quem gostou, deixa o like, compartilha, né, Nilson? O vídeo aí. Beleza. É isso aí. Valeu, um abraço, né? Valeu. Fique todo mundo com Deus. Valeu. Até o próximo. Obrigado.